Para! Para! Não tá dando pra ver não, ó. Que legal! Tá dando, agora deu. Agora chega perto. Os meninos aqui hoje é um mar. Muita gente boa. Muito bom pra nas horas de precisão. O Vitor. Ótimo fotógrafo. Mulher, para de ficar com o meu menino. Mulher, para de me filmar. Não vou parar. Esse é o meu? Esse é o meu? Esse é o meu? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Ele ia morrer de sangue. Olha o Vitor, gente. Olha o Vitor, gente. Olha, a esposa do Vitor não ficou com ciúme. Não, um pouco. Se ela ver... Ah, se ela ver, meu Deus. Alice tem o nome de mulher 5 metros. Alice, cheque. Alice, nós estamos na praia. Não sei se dá pra ver o mar, mas é na praia. Vamos lá, vamos lá. Não dá pra ver, ó. Nós ainda vamos lá de novo, não. Não dá pra ver. Vamos lá, gente. Tchau. Tá dando nem pra te ver. Ah, filma aí, moleque. Que preto mesmo. Agora deu. Não. Agora deu. Ah, agora deu. Olha a água, meu pé. Fica um pouco baixa. Ei, gente. Oi. Dá pra ver agora, Gabriela? Pois eu tô aqui, tá no mar. Olha o mar. Isso. Pois eu tô aqui com o pessoal. Amanhã vai dar melhor pra filmar, viu? Claro, porque tá de dia, né? Exatamente. Aí... Não, meu cabelo tá... Sonhado. Moleque, vai filmar minha cara. Caramba.